A gente vai mostrar ainda hoje uma matéria específica do Contorno Sul de Maringá. Vocês viram que... vamos ver agora. Vocês viram... Agora nós vamos ver uma outra reportagem, mas daqui a pouquinho nós vamos mostrar essa do Contorno Sul, ó Jack Chan. Vocês viram que o povo tá descendo o caceto lá por causa das multas, né? Será que aquele monte de multa lá contribuiu pra diminuir os acidentes lá? Já, já a gente vai mostrando essa reportagem especial que a gente fez. Vocês vão ver o resultado. O fim de semana foi marcado por acidentes com motocicletas, comprovando aí o que a gente viu agora há pouco sobre o estudo do trânsito feito pelos pesquisadores. Vamos ver o nosso giro de notícias. Na noite de sábado, duas motos bateram. Foi no cruzamento da rua Pioneiro Arlindo Pedrali com a rua Alexandrina. Um dos pilotos de 38 anos teve ferimentos moderados. E já no final da noite, um homem de 58 anos também teve ferimentos graves ao cair desta motoneta e bater a cabeça. O acidente foi na rua Renato Jaworski, no Jardim Montreal. O piloto foi encaminhado ao Hospital Santa Rita e o estado de saúde dele é bastante delicado. Já este outro piloto não teve tanta sorte e ficou gravemente ferido ao bater a moto contra a traseira deste caminhão, com placas de ponta grossa. O motociclista teve traumatismo crâniano e fraturas pelo corpo. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário. No início da tarde de ontem, um motociclista de 27 anos teve ferimentos leves. Ele bateu a moto contra este Corolla. Foi na Avenida Alziruzarur, esquina com a rua Almerinda Silveira Coelho, bem ao lado do contorno norte. Eu acho que nosso老ediro está chegando aos outros queridos. Essa é a consequência o Douro, o b hem de esteänio foi cada vez em 2 acessBar. Já era um perdedorista de ano que einzufruyer estud granACE e na Seu f요ma no vibration, elas quando não mudam, são atrascimentos como bem. Seu abraço atenção! E aí Ribeira Vimcular Seu R east do nosso canal não tem Sophos em 9 horas. A CIDADE NO BRASIL